Portal Barrancas, ao vivo, pedindo você com você, daqui da comunidade da Ciclo. Agora chegou a polícia. Agora chegou a polícia. O senhor está trabalhando aqui. E aí está vendendo muito pipoca, meu amigo. O que é pipoca? Pipoca. Um centavo um saco. Olha aí, está chegando aqui o bloco Quem Vai Vai. Este bloco é de uma artinha de carnaval. É feito para as crianças, para as famílias se divertirem na boa. É gente boa. E aqui é a comunidade da Ciclo. Que está aguardando passar o bloco. Quem vai vai. Olá, Guedes. Está tudo bem? Uma delícia. Vai estar entre vocês saudades. A família franeguinha é top das galáxias. Minha filha. Olha aqui. Famílias aí brincando. Olha. 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 Olha ele topo. Tchau. Tchau. Olha aí esses últimos momentos. Fecha. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?